DJ Mandrake, 100% original A metralha dos fluxos Fode na onda, fode na onda Tá chocando, tá loucando A piranha é sem vergonha Eu vou balançar a umbrela É o baile da 17 Quero ver puta descer Esse é o baile do beck Quero ver puta descer DJ Mandrake tocando E quer ver puta mexer Eu vou balançar a umbrela É o baile da 17 Eu vou balançar a umbrela É o baile da 17 Eu vou balançar a umbrela É o baile do beck Eu quero ver puta mexer Eu vou balançar a umbrela É o baile do beck Eu vou balançar a umbrela Eu, na onda, ela fode na onda Ela, na onda, ela fode na onda Fumando maconha Está sua porta, tá loucona Está pirando esse vergonha Fora dança, fica bem dólar Fode fumar no maconha Fora dança, fica bem dólar Fode fumar no maconha Fora dança, fica bem dólar Fode fumar no maconha Eu vou balançar a umbrela, ê Eu vou balançar a umbrela, ê Eu vou balançar a umbrela, ê É o baile da 17, quero ver puta descer Esse é o baile do beck, eu quero ver puta descer Gente, eu tô aqui tocando e quer ver puta mexer Eu vou balançar a umbrela, ê Eu vou balançar a umbrela, ê Eu vou balançar a umbrela, ê Esse é o baile do beck, eu quero ver puta mexer É o metralha dos fluxo